Bom dia, Denian. Bom dia a todos os ouvintes mais uma vez. Conforme esperado, o ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, assinou a portaria de encerramento da emergência de saúde pública relacionada à pandemia da Covid-19. Municípios, estados e o governo federal têm um prazo de 30 dias para essa transição, uma vez que várias situações como compra de insumos hospitalares e contratação de profissionais da saúde em caráter emergencial, por exemplo, estavam fundamentadas nessa situação de emergência. Em relação à telemedicina, uma das maiores preocupações da classe médica com o fim da situação de emergência pode já ter uma solução definitiva a caminho. Deve ser votado ainda hoje o PL 1998-2020, que regulamenta de maneira definitiva a telemedicina no país. Esse projeto foi amplamente discutido entre o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina e tramita em regime de urgência na Câmara Federal. É muito importante esse processo, porque até agora a telemedicina se baseava apenas na situação emergencial, buscando fornecer acesso à saúde, mantendo uma conduta de distanciamento. Mas o atendimento médico remoto abre sim muitas possibilidades que trazem benefícios para médicos e pacientes. Uma vez que tenhamos autorização efetiva da prática, com certeza muitas especialidades poderão antecipar o atendimento do paciente, reduzindo o tempo de espera e aumentando chances de sucesso no tratamento. É claro que as consultas presenciais, com avaliação clínica e exames complementares, continuarão sendo oferecidas a todos os pacientes. Não se trata de substituição do modelo tradicional de consultas, mas de um complemento que pode fazer muita diferença. Aguardamos a decisão do plenário da Câmara e torcemos para que a lei venha bem fundamentada para que médicos e pacientes estejam seguros para esse modelo de atendimento. Um grande abraço a todos e até mais!